Beleza pessoal, eu tenho aqui uma fêmea, é a primeira postura, a primeira temporada dela também, tá pessoal? Ela tá chocando quatro ovos, o Moshu já é experiente, o Moshu já é um canário de quatro anos comigo, tá? Vou deixar a minha filha que eu acho que foi apagado, tá? Aqui ele pôs os meus anas. E aí Eu vou deixar o meu final do mundo. Eu vou deixar o meu final do vídeo, assim. E aí Eu vou colocar o meu final do vídeo, então Aqui eu tenho uma bigamia tá pessoal, coloquei um macho amarelo com duas feminha Aqui eu tenho um canado frisado, canado macho tá. Aqui é uma feminha pessoal, é um filhote, opa, é um filhote de dezembro também Então até aí galera, valeu, muito obrigado, valeu mesmo, tamo junto em pessoal